Cinco suspeitos de participar de um grupo de extermínio morreram em um confronto com a polícia aqui em Maringá, no nosso estado. Momentos antes, os suspeitos haviam invadido uma casa em Sarandi para executar o morador. Põe a reportagem na tela. As imagens registraram a ação da Rotam. Na sequência, começam os disparos. Os moradores do Jardim Aeroporto se assustaram com o barulho. Foi um barulho muito forte, até parecia que era fogos. A quadrilha vinha pela avenida Gastão Vidigal, quando foi surpreendida pelas viaturas da Rotam de Sarandi e Maringá. O grupo teria reagido à abordagem dos policiais e o confronto começou. Foi feito o acompanhamento saindo do batalhão, onde localizou eles aqui nesse ponto da Gastão. Foi dado voz de abordagem, não cumprindo com a voz de abordagem e reagindo à abordagem policial. Teve o confronto, confronto armado, entre alguns indivíduos que tentaram se invadir do local. E nesse confronto acabou restando com esses cinco óbitos. Imagens de câmera de segurança também flagraram uma ação do grupo no período da tarde. Nelas, é possível ver a quadrilha estacionando em frente de uma residência no bairro São José, em Sarandi. Eles descem do carro vestindo capacetes e balaclavas. O objetivo deles, fazer uma execução. Eles estavam com um desafeto entre dois grupos, então eles foram até a residência de um grupo rival para cobrar esse desafeto, no bairro São José, em Sarandi. Aí, não tendo êxito em localizar esse outro indivíduo, eles estavam retornando para o bairro que reside aqui na cidade de Maringá. Depois das informações, tinham imagens dessa situação envolvendo essa residência em Sarandi. Em que esses cinco indivíduos estavam armados, inclusive alguns com colheito balístico. Tendo essa informação, nesse terim, nesse roteiro que eles fizeram no sentido Maringá, foi logrado êxito em localizá-los aqui na rua Gastão Vidigal. Os integrantes da quadrilha estavam fortemente armados com pistolas modificadas. Tem passagem por tráfico, roubo, furto. Nessa situação ainda, esse veículo Sandero que foi utilizado, ele foi furtado semanas atrás aqui na cidade de Maringá. Então, estavam com as placas trocadas. Então, já é produto de furto o próprio Sandero que está ali. Depois da ação, viaturas da PM do Corpo de Bombeiros foram até o local. O trânsito ficou lento na Avenida Centenário, formando uma fila de veículos. A rotatória da MPR ficou interditada até os corpos serem recolhidos pelo IML. Imagina os moradores no meio desse tiroteio todo, né? Atenção, Foz do Iguaçu, alô toda a região.